Olá para você que acompanha a gente pela nossa página do blog Macaúbens Life, estamos ao vivo diretamente aqui das casas populares, onde está acontecendo aí uma confraternização da entrega das 210 residências aqui na cidade de Macaúbas, Bahia, cidade localizada no sudoeste baiano. O pessoal que já fizeram aí a primeira parte da entrega, né? E ali estão alguns moradores recebendo as suas chaves das suas respectivas residências aqui na cidade de Macaúbas, Bahia. Os pessoal estiverem aqui representantes do município, vereadores e entidades afins para que qualquer evento fizesse parte da integração social da vida humana com pessoas aí que ficaram muito tempo, né? Esperando essas residências a serem totalmente entregues. E hoje, acontecendo aqui, já pelo final, né? Finalizando o pessoal aqui, entregando aqui a chave para os moradores, né? Esteve aqui com vereadores, presentes, prefeito, enfim, e entidades aí que compõem o município de Macaúbas. As residências são essas, as residências padrões, vou pedir a mulher ali, vou pedir alguém para filmar aqui, certo? Algumas residências, para vocês verem aí de perto como é o interior dela. Bom, aqui foi construída também, certo? O parque, tem um parquezinho ali, nós vamos passar aqui. Embora tenha muita coisa para se fazer, né? Mas aí eu creio que vai ficar a parte dos moradores. Bom, a parte dos moradores aí, muitos vão ter que morar, né? Morar suas residências, é lógico, na mente, né? Vai ter algumas partes aqui que precisa ser pavimentada, né? É isso aí, Nitor, vereador. Tem uma quadra aqui também, ó. Uma quadra aqui, um campinho de futebol de areia. Do outro lado ali tem um parquezinho infantil, certo? A gente sabia do evento, mas a gente tinha uma atividade mais semelhante. Um parque pessoal também entregando a chave, certo? Alguns moradores estão contemplados com o programa. A pessoa ainda está assinando ali, recebendo as suas chaves, certo? Para vocês que chegou aí agora, estamos ao vivo agora. São exatamente 11 horas e 25 minutinhos. Nesta manhã de terça-feira. E ali está tendo um lanche, o pessoal tomando um lanche ali, pegando um lanchezinho. É um pequeno parque infantil junto aí à quadra. Então, a partir de hoje, os moradores já podem, né? Morar nas residências, certo? Está entregue. Tem algumas residências aqui. O pessoal já está limpando por dentro, fez limpeza por fora, certo? E, como eu disse a vocês aí, são 210 moradias, certo? Do programa Minha Casa Minha Vida em Macaúba, cidade localizada no sudoeste da Bahia. A todos que tenham um ótimo dia. E agora, se aproximando do almoço, certo? O pessoal aqui fazendo aqui uma boquinha livre, um lanchezinho. A gente não chegou mais cedo. Quase tomando um capote. A gente não chegou mais cedo devido aí ao nosso trabalho que a gente faz aí pela manhã, certo? Vou ver se eu consigo, um morador aqui, para entrar dentro de alguma residência e mostrar para vocês como é dentro dessa residência. Vou pedir a mulher ali. A gente pode filmar dentro da casa aí, só para ver como é que é? Vamos filmar dentro da casa aqui para mostrar para vocês como é a moradia. Uma das moradias, certo? Todas são padrões, né? É padronizada. Uma casa ótima. Boa casa. É forrada? É forrada? É laje. Ah, é laje. Olha só. A casa tem... Olha só. A casa como é que é. O banheiro grande. Certo? Minha casa, minha vida. Nós estamos dentro de uma casa minha vida para você que chegou aí agora. É vidrex. Tem vidrex. Tem portas, né? Todas padronizadas. Olha só. Está sendo entregue. O foro entregue hoje, né? Para os moradores aqui da cidade de Macaúba, dos Bahia. Obrigado, senhora. Tudo de bom para a senhora aí. Obrigado. Nós vamos dar e ir lá até lá na frente, porque aqui são várias ruas, certo? Uma das ruas, vou mostrar ali. As casas são padronizadas e elas são várias ruas. Aqui é uma das principais ruas, certo? Do Minha Casa Minha Vida, certo? Tem essa rua aqui. Tem outra ali do outro lado. Tem essa aqui que é só de um lado só, as casas, certo? Vou dar um zoom ali para vocês verem com mais precisão. Tem essa aqui. Essa parte aqui é a parte de recepção, onde o pessoal mais fica, né? Porque aqui tem a quadra e também tem ali a... O prefeito aqui é a Luiz de Macaúbas. Fez a entrega das casas. Eu geralmente não gosto de entrevistar as pessoas, mas... Eu vou começar a fazer isso logo mais, entendeu? Daqui ao meio do ano eu vou começar a fazer entrevista com as pessoas. Porque é bom aí falar a respeito também e o pessoal vê, né? Bom, aqui já é outra, né? Outra rua, ó. São várias ruas. Vou até ali na outra. Ao todo são 210 moradias padronizadas. Elas têm... São três ou quatro cores. Certo? Beleza! Aqui já é os quintais, né? Delas. É fundo com fundo, certo? Aqui tem a parte ali de lavatório, né? Parte do lavatório. Na outra lá eu não mostrei pra vocês. É a parte do lavatório. O pessoal também ainda continua fazendo a limpeza, né? O pessoal aí continua fazendo a limpeza aqui ao redor delas, certo? A limpeza ainda segue em andamento. Mas as casas hoje foram entregues aqui do programa Minha Casa Minha Vida. Os moradores lutaram aí, certo? Muitos anos aí pra conseguirem com que essas casas fossem entregues o mais rápido possível. Uma das questões faltavam é a energia elétrica, né? Já tem energia elétrica e água também. Então hoje... A partir de hoje... O pessoal pode vir morar nela, né? O pessoal que é... Foram contemplados com as casas, certo? Aqui é uma das ruas... As ruas são calçadas, pavimentadas. Todas pavimentadas com meio fio, certo? O que falta fazer aí vai ser cada um fazer por si. Acredito eu fazer as calçadas, né? De fronte delas. Que as calçadas de fronte dela... Aí vai ficar em cargo aí do próprio morador. Aí cada um vai se virar com a sua. Olha, é de barro, ó. Essa parte por dentro. Olha, ó. Essa parte aqui. Cada morador aí vai se virar. Pra fazer a sua. Vamos mostrar pelo fundo? Esse fundo aqui dá uma cerca. Aqui é um corredor, né? De um lado, de um, de outro. O morador aí vai se virar pra... Fazer um muro, né? De contenção de um lado ou outro. Se eles preferirem. E cada um vai poder aí fechar o seu próprio quintal. Aqui é a parte do quintal, das moradias, certo? Tem o lavatório, ó. Todas com o lavatório. Ó. Até instalada a energia. Certo? E aí são as moradias do pessoal, ó. Muita gente já tá limpando as casas, lógico, né? E acredito que hoje mesmo, o pessoal já começa a mudar pra cá. Depois já tem energia elétrica instalada. A casa já tá toda pronta, entregue. Se faltar aí alguma coisa, que o próprio morador vai resolver. E aí, pessoal, beleza? Beleza. Então é isso aí, pessoal. Eu queria mostrar pra vocês, né? O que a gente ia mostrar mais cedo, mas não. Não, infelizmente, não. Viemos mais cedo devido aí ao nosso trabalho que a gente realiza. Agora são exatamente 11 horas e 30 minutinhos da manhã dessa quarta-feira, hein? E logo mais tem... Às 18h tem programa ao vivo. Pra você que está chegando aí na hora do almoço, né? Pessoal que fizeram a entrega das 210 moradias do programa Minha Casa Minha Vida em Macaúbas, Bahia. Já tem pessoa ainda recebendo a chave, né? Já tem muita casa aí do pessoal que não vieram ainda receber as moradias, né? Precisa aí comparecer hoje ainda. O pessoal está aqui esperando por você receber a sua chave aí pra você poder vir morar na sua própria residência que você adquiriu, tá ok? Então a todos tenham um ótimo dia. Fica com Deus, vou ficando por aqui. A gente se vê nesse mesmo local, na página do blog Macaúbanks Life, hein? A todos tenham um ótimo dia, minha gente. Vou ficando por aqui. Eita, nós, hein? Macaúbas no rumo certo, seguindo aí com o desenvolvimento da cidade. Em breve entrevistas, hein? Pessoal ainda vão fazer entrevistas ao vivo. Eita, nós, hein? A todos vou ficando por aqui, hein? É um prazer imenso falar com vocês nessa manhã de quarta-feira. E se você não seguiu a gente ainda, siga a gente. Curta a nossa página ou compartilhe para que outras pessoas possam se interagir junto com a gente. Nós também temos o nosso Instagram. Segue a gente lá e também no nosso canal do YouTube. Só se inscrever, hein? E ficar conectado aí com o que acontece em Macaúbas e região. Boa tarde. Já boa tarde, né? Já está chegando a tarde. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E aí